A Uel tá aí, é gordinho! Salve pro gordinho, tiozão! E aí, Natan? É nóis! E aí, Chico, beleza? Tá internada, velho! Tá lá, descobrindo o que que ela tem lá! Tá falhando, é falhando em alta! Ela tá falhando em alta! Falhando em alta! Falhando? Em alta velocidade! Ela! Ela trocou tudo, regulou a válvula, fez tudo! E aí, meu querido? E aí, meu? Beleza, irmão? Chique, não! Beleza? Bom? Joia? E aí, firmeza? Tá piscando, irmão! Peraí que eu vou ver! Tá, tu tá piscando, já sabe, irmão? Tá gravando! E aí, Bruno? Salve, tiozão! É nóis! Nós tá com a motinha do bololô! É, tiozão! É isso, tiozão! Ha! Passou o vermelhinho! Não teve paciência não, tiozão! Esperar um segundo! Tá de boa! Vai com Deus! Aproveitar e mandar um salve aí também pro meu irmãozinho, o AD fez! Ele me cobra salve! Fala, cara, você não manda salve pra mim? Caramba! Então, salve pra você, tio! Tem um outro irmãozinho também, o Michel, ele é inscrito do canal, ele é lá de São Lourenço! Salve pra você, Michel! É nóis, tiozão! Tamo junto! Eu já mandei os adesivos pra você, só que demora a chegar, hein, tiozão! É isso, tiozão! Olha o tiozão que tá sem paciência ali! Tá sem paciência aí, tiozão! E aí, tiozão, é nóis! Você já foi na cervejaria lá? Lá, agora, ó! Ah, lá deve ter! O Gustavo falou que pegou lá, ué! Não, é que na Yamaha tava vendendo, entregando! Aí acabou, agora eu vou lá, velho! Na Yamaha tá vendendo? Não, entregando! Não, eu sei, mas tá vendendo lá também? Onde será que tá vendendo, caralho? Não, eu falei errado! Ah, tá! Não, os caras tão me perguntando onde tá vendendo! Quer comprar? Tem uns que quer comprar? Eu nem sei, velho! Só vai vender os 7 km! Então, mas na cervejaria lá, diz que tem ainda! Conhece a moto aqui não? Oi? Conhece a moto? Não! Do Caio? Quem é? O Caio, o mecânico, lá na Pedro Barbosa! Do Caião? É! Deixei a moto lá e ele me emprestou essa aqui! Bagulho é bom! É bom demais esse escape, né, meu? Quando você... Você chama no escape, o cara te enxerga, velho! Aí, vê se é lugar de abrir porta desse jeito! Ah, isso é normal! Viu? Você dá uma aceleradinha, o cara já bate o olho no retrovisor e já fica doido, né? Não, eu vou pôr, mano! Vou pôr! Fih, é outra coisa! Você já vem acelerando atrás, reduzindo... O cara já tá te procurando, assim, no retrovisor, meu! Ah, nossa, é a melhor coisa, velho! Eu sempre, sempre gostei do escape, velho! Sempre coloco, toda vez! Ah, tem que pôr, velho! Não dá, velho! O povo é muito doceco, velho! É! E como é que estão as coisas? Pô, maravilha! E aí, R3, da hora, hein, mano! Só no final de semana, né? É, né? É lá, velho, ainda tem tempo, velho! É! É muito corrido o final de semana, velho, pra gente! Agora passou a Páscoa, dá pra você... Dá pra você ir nos rolê! Dá, agora sim, velho! Não sei se não, mas não dá, não, velho! É, né? É que aí os caras... Os caras começam a esticar e você não consegue acompanhar! Não, meu Deus, meu Deus, que não! Olha o gordinho! Nossa! É assim o dia todo, filho! É assim o dia inteiro! Gente boa, né? Gente boa! Ó, vou entrar aqui, ó! Depois nós vamos entrar aqui, ideia! Falou outro, falou Bruninho! Vai com Deus, irmão! Ah, o bagulho é esse, tiozão! Nós agitamos o barraco com esse estralinho! Ó, o grau do gordinho! Foi essa notinha aí, filho! Então, mano! Eu deixei a Fazer lá pra... Eu deixei a Fazer lá pra arrumar! Pra... O cara descobriu um defeito que deu nela lá! Aí ele me emprestou! É o Caio! Tá ligado o Caio? Tá ligado o Caio? Sei! O Caio lá da RR Motos, ali na Pedro Barbosa! Ele me emprestou pra mim fazer as entregas! Bonita, motinho! Da hora! E o C, só correndo? Toma aí, trabalhando! É nóis! Tá piscando, tá filmando! É nóis, né, tiozão! Depois eu ponho lá no canal, lá! Falou! Falou! Vai vendo, tiozão! Só encontrando com os amigos, tiozão! É nóis! Ah, Deus! Muito obrigado aí pelas amizades que eu tenho feito, tiozão! Esse mundo da moto é muito perigoso, mas a gente é recompensado com as amizades sinceras que a gente faz aí, tio! É muito bom ter amigos, cara! Muito bom mesmo! Muito obrigado aí a todos que assistem e curtem aí o canal Barbeiragem Posse de Caldas na correria das entregas! Sempre, tiozão! Então vamos fazer mais uma entreguinha aqui e já vamos voando lá pro... Pra Nico Duarte! Então é isso aí, pessoal! Mais uma entreguinha feita! Vambora! Agora nós vamos pegar ali o Nico Duarte, tiozão! E vamos fazer mais uma entrega, tio! A motinha do Caio aí, tiozão! Prestou pra gente fazer o trecho, que a Feizona tá com probleminha lá, né, meu? Como vocês puderam acompanhar aí! Mas em breve tudo será resolvido, tiozão! É nóis! Sem problema, tia! Se der, a gente dá o espaço! Se não der, aí já complica, né, tia? Fica com os vídeos anteriores aí e também aí com a mensagem do nosso irmãozinho aí, do nosso pastor, pastor Marcelo Batagini, um homem abençoado por Deus, que sempre tem uma mensagem boa pra gente aí, tiozão! É nóis! Na correria das entregas, sempre! E vamos continuar filmando aqui, tiozão! Tô encerrando esse vídeo, mas a gente vai continuar filmando! Agora a gente filma direto! O rolê é direto, tiozão! Até a hora que as baterias aguentam! Depois que acabar a bateria, hein, tiozão? Aí não tem jeito! Aí tem que desligar a câmera! Amém! Mais um dia de Deus! Mais uma palavra, né? Como esse mês estamos falando sempre, né? Palavras extraídas dos salmos. Hoje o salmo é o 17, versículo 6. E é bacana, quantas vezes, né, o salmista, ou seja, Davi ou outro salmista, ele fala, eu clamei ao Senhor, ele ouviu, ele inclinou os seus ouvidos pra me atender. Aqui mais uma vez fala, eu clamo a ti, ó Deus meu, pois tu me respondes, inclinas pra mim os teus ouvidos e ouves a minha oração. E eu falo sempre isso, né? Às vezes a gente tem orado, tem clamado, e parece que Deus não está nos ouvindo. Cara, está sim. Aguenta a mão aí. Ele ouviu a primeira vez e talvez ele já esteja agindo em favor da sua vida. É que nós somos extremamente, né, ansiosos ou imediatistas. E não estou lançando uma palavra sobre sua vida, não. Estou falando que às vezes passamos, assim, nessas situações que, nossa, eu preciso disso pra ontem. E agora não adianta mais. E deixa eu te falar algo. Um dia Deus, Jesus, ele se deparou com uma situação que Ah, Lázaro, que tu amas, está doente. Ele falou, daqui a pouco eu vou lá. Depois vem a notícia, agora não precisa ir mais, ele já morreu. Ele falou, não, eu vou lá ainda. Agora já faz quatro dias, não precisa, agora não tem mais o que fazer. Jesus falou, cara, ô, tipo, estou aí, estou aqui, sou eu. Se eu estou na parada, o negócio é diferente. E aí o que ele fez? Marta, Maria, arranca essa pedra daqui. Pra que Lázaro, o morto, ouça a minha voz. E ele disse, Lázaro, vem pra fora. Meu irmão, não sei o que você tem clamado, o que você tem necessitado, o que você tem buscado. E talvez pra você o tempo já deu, né, ó, cronologicamente já foi. Mas existe, pra Deus, existe o tempo cronos e existe o tempo kairós. O kronos das 24 horas, o nosso tempo, o nosso calendário. O kairós é o tempo perfeito de Deus. É o tempo que ele age, pronto, se já faz dois dias, se faz quatro dias. Se não tem mais jeito, não tem mais jeito pra mim, talvez não tenha jeito pra você. Para o Senhor, todas as coisas são possíveis. Amém? Então continue clamando, continue falando, porque ele está ouvindo sim. E eu creio que ele já está operando em favor da sua vida. Em nome de Jesus, tenha uma vida abençoada. Um dia abençoado, no nome do Senhor. Por feliz, oh happy day. Por feliz, oh happy day.